E o que foi bom o ano inteiro nessa época de festas vai ser melhor ainda. Mais uma inauguração da loja da Barres. Essa aqui fica no piso Moema do Shopping Ibirapuera. Uma loja de esquina muito bonita com a variedade de peças. Direto de quem fabrica com preços excelentes. E aqui você tem condição de pagamento acima de 100 reais em 4 vezes 100 juros. E tem preços muito bons, gente. Tem blusinhas de tricô a partir de 10 reais. Esses dois modelinhos, por exemplo, por 10 reais, tá? Tem vestidinho tubinho de crepe. Tem calça de oxford, uma calça muito gostosa, por 19,90. Tem conjuntos, conjuntos de piquê. Tem esse aqui com calça amiguinha sem manga. Tem esse outro com manguinha e aquele com bermuda. Qualquer conjunto, 19,90. Esses modelos de piquê. Agora, quer conferir no corpo as calças de oxford? Olha só, a Karine e a Cris usando a calça de oxford. Inclusive a blusinha que eu já mostrei também de linha, viu? E tem mais uma promoção muito boa. Esse aqui, ó. Esse blazer com manga. E mais, essa peça de chamoá sem manga, com zíper, com cinto. R$ 22,90 a peça. E tem uma promoção que é exclusiva pra loja aqui do Shopping Ibirapuera. Essa aqui, ó. Blazer. Blazer com 30 reais. Mas essa promoção só vale pra loja nova da Barres. Aqui no piso moema do Shopping Ibirapuera. Blazer chamoá, 30 reais, meninas. Venham voando pra cá. Depois da inauguração da loja do centro. Também de Pinheiros. E pra você que pediu na região da Paulista. Essa loja ficou o máximo aqui no Shopping Ibirapuera. Venha conhecer. Segunda a sábado, das 9h18, lojas de rua. Nos melhores shoppings de São Paulo, inclusive aos domingos. No centro, Pinheiros, região da Paulista. E essa. Shopping Ibirapuera, loja 23, piso moema. Telefone 267-2844. Mais uma loja da Barres. Você vai ganhar um presente, então. Aproveite. Aproveite. E depois? Obrigado.